Os intervalos entre as partidas diminuíram e, consequentemente, as viagens aumentaram. Agora, a Transurbi oferece 175 viagens, sendo 142 com trens acoplados. Isso significa um incremento de mais de 53% na capacidade de transporte. Com essa mudança, a empresa espera reduzir ao máximo as aglomerações no sistema metroviário. Lembrando que as bilheterias menos movimentadas fecham às 8h30 da manhã e todas as estações encerram as atividades às 10h da noite. Os novos horários do metrô podem ser acessados no site da Transurbi.